Agora eu quero falar com você sobre as temperaturas. A temporada de altas temperaturas exige uma atenção maior, mas cuidado principalmente com a pele. E nós vamos entender melhor que cuidados são esses na reportagem da Natália Carvalho. Por todo lado é gente se escondendo do sol e tentando aliviar o calor, nas paradas de ônibus principalmente. O sol está muito quente, a gente não pode ficar ali não, porque não tem quem fica ali não, porque é meio que está assim, dentro do forno. Todo dia antes de sair de casa eu tenho que passar o protetor solar, no máximo é pesca que tem porque é muito difícil, esse tempo aqui em Teresina que é difícil demais. Essa reação reflete o mais recente alerta emitido pelo Inmet, que aponta perigo de queda na umidade relativa do ar para 12% em 170 cidades do Piauí. Vale lembrar que no mês passado o estado chegou a registrar 41 graus. Está tão quente que fica quase impossível sair na rua. Nesse momento são 16 horas e faz exatamente 36 graus na capital piauiense. Mas a sensação térmica pode chegar a muito mais que isso. E se engana quem acha que durante a noite o clima melhora. A previsão é de 30 graus mesmo após as 18 horas. E a previsão é de mais calor. Estamos observando que as temperaturas têm se apresentado acima dos 38 graus. A umidade ontem, dia 4 de setembro, chegou em alguns municípios a 11%. A mais baixa umidade do ano de 2023 aqui no território piauiense. E hoje nós estamos com três alertas, um amarelo, um laranja e um vermelho. Esse ano, de acordo com o IMET, o INPE e a Agência Nacional de Águas, os comportamentos hidrometeorológicos estão atípicos. As chuvas se apresentaram abaixo da média climatológica. E o tempo também vem se apresentando de maneira fora do comum. Altas temperaturas já atingimos, inclusive, 41 graus aqui no estado. E a umidade está muito abaixo do esperado. A gente esperava essas condições a partir da segunda quinzena de setembro, por exemplo. As altas temperaturas requer também cuidados com a saúde. Nesse período, é comum os lábios e pele ressecarem, dores de cabeça, sudorese e, em alguns casos, tonturas. Com um período muito seco, a gente sempre reforça a hidratação. Seja ela oral, então, beber bastante água. E não é um copinho, ah, fui na cozinha algumas vezes e peguei água. É ter do lado uma garrafinha. A gente ajuda muito, não só a pele, mas a saúde como um todo. E, na pele, a gente hidratar com hidratante tópico, né, creme. No Nordeste, um item que não se pode abrir mão é o protetor solar. A especialista orienta na escolha do protetor ideal para o seu tipo de pele. Se sua pele é mais oleosa, por exemplo, você sempre vai procurar oil-free ou toxico ou pele acneica no rótulo, que você vai encontrar um protetor mais fininho. Se é uma pessoa que tem manchas, né, que tem melasma, tem que optar por um protetor com cor e com alta cobertura, que vai dar um pouquinho mais de oleosidade, mas, por outro lado, vai cobrir muito bem aquela mancha e evitar com que ela fique mais escura. Então, realmente, a gente tem uma grande variedade. E o ideal é que você procure o dermatologista para que a gente oriente melhor qual é o tipo mais adequado para você. Mas, para o dia a dia básico, no mínimo 30. E por aí, Bia, como é que está a temperatura? Olha, eu estou escapando, porque no estúdio faz muito, mas muito frio. Quando eu sair daqui, eu certamente vou sentir maior calor. Mas, deixa eu dizer para você de casa, na realidade, em relação às notícias, está tudo quente. Está tudo quente por aqui.